Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Viram a Dulce Maria? Não está aqui, irmã. Ainda não chegou. Que estranho. Tomara que tenha mudado de colégio. É. Vocês são super nós. Todas as alunas já voltaram. Menos uma. E quem é essa? A Dulce Maria. Talvez tenha acontecido alguma coisa sem a menor importância. Na sexta vieram buscá-la. Queriam que fosse um aniversário. No domingo demoram para trazê-la. Um pouco de tolerância está bem. O abuso nos leva à indisciplina. Não estou disposta a tolerar os maus exemplos. Tem razão, Luciano. Acho que exagerei no outro dia. Mas é porque eu te amo. Quero você para mim. Eu sei. Eu também queria passar mais tempo com você. Mas entenda que eu tenho uma filha e preciso dar atenção a ela. Está bem. Eu não quero discutir hoje. A princesa já está no colégio depois de ter aproveitado o fim de semana com o papai. Agora é a minha vez. Eu vou aproveitar ao máximo. Vem. Vem. Vem cá. Para onde estamos indo? Não faça pergunta, Diana. Não grita com a minha tia. Calada, pulga. Oh, eu não sou pulga, não. Eu me chamo Dulce Maria. Onde estamos? Ah, que pergunta. Para que tapamos seus olhos? Mas eu vi todo o caminho. Já te mandei ficar calada. E nem pense em gritar. Porque ninguém vai escutar. Não, não, não. Espera. Vocês têm que explicar. Espera. Não é possível. Não pode ser. Não pode ser. Pronto. Que bom, Andal. Tudo certo. E agora, o que vamos fazer? Amanhã, pediremos o rescate. Essa noite, Luciano Larios conhecerá um pouco do inferno. Não chora, que não vai acontecer nada. Por favor, não fica com medo. Não tenha medo, minha bonequinha. Não tenha. Não se assuste. Mas que mania feia que tem esses troubões. Sempre estouram de repente. Não avisam do barulhão. Tudo vai acabar bem, meu amor. Eu senti isso, titia. Sua chamada será transferida à caixa postal. Senhor, é o Silvestre. Se ouvir esta mensagem, por favor, ligue com urgência aqui para casa. É sobre a pequenina e a dona Estefânia. Eu gostaria de ir ao cinema. Boa ideia, amor. Vou ligar para casa para ver se tem alguma novidade. Me diz, que novidades pode haver? Não seja apreensivo, meu amor. Olha, vamos desligar. Esse aparelhinho. Que bom que já voltou à luz. Eu tenho umas coisas para fazer. Vigiem bem os nossos tesouros. Elas valem uma fortuna. Não esquenta não, Osmar. Vá lá. Comprem o que precisarem. Depois vou dizer como arrumaremos o resgate. Nos vemos depois. Combinado. Eu queria saber como nós vamos sair daqui. Não se preocupe, titia. Eu me lembro da vez em que eu fui correr o mundo. O meu papito me disse uma coisa. Eu estou falando dos perigos da rua. Mas olha só. Se me sequestrassem... E depois te ligassem para pedir o resgate... Resgate. Pois é, isso. Você ia pagar? Filha, por você eu daria. Minhas duas mãos. Meus olhos. Todo o sangue que eu tenho. Que é o seu sangue. Claro, seu e o da minha mãezinha. É, meu amor. Elas duas. E o titia, por que não temos que ficar preocupadas? Tem razão, bonequinha. Seu pai logo, logo vem buscar a gente. Já sei o que a gente vai fazer enquanto ele nos chega. O quê? Vamos cantar. Cantar? É, tia. Por que se gritamos? Vêm esses moços e brigam com a gente. Mas não proibiram a gente de cantar. É verdade. Não proibiram de cantar. Canta comigo. Um elefante se equilibrava sobre a teia de uma aranha. Como viam que conseguiam foram chamar outro elefante. Carita de ángel. Me chama na minha. Carita de ángel. Vamos a compartilhar. Carita de ángel. Sonrisa de cristal. Ele passa pelo goleiro e tirou ego. Uma jogada sensacional, hein? Vou comprar alguma coisa pra comer e uma bebida. O lance começou com um belo lançamento. Dá um cala-boca nessas duas malucas. Lá, três jogadores. Ele encarou o goleiro e mandou pro fundo da rede. Sete é a camisa dele. E com esse placar, a essa altura do jogo, a situação pode se complicar bastante. Vinte e cinco elefantes se equilibravam sobre a teia de uma aranha. Cala-boca! Ô, titia. E se chamamos esses caras? Será que? Não, meu amor. Você sozinha não pode ir com esses homens. Os homens masculinos têm mais força que as mulheres femininas, não é? Infelizmente, é assim. Gabriel. Nossa, finalmente. Silvestre está feito louco à sua procura. O que foi? Eu não sei. Só me disse que viesse com o chesse. Vamos lá. Isso já virou epidemia. O que foi agora? O mordomo do Luciano ligou. Voltou a se repetir a mesma história de sempre. Que história? A queridinha desapareceu. Acabou minha paciência, mamãe. Assim que eu casar com o Luciano, essa porcaria de menina vai parar com as malcriações à força. Eu vou mantê-la em rédea. Tão curta. Que ela não vai conseguir nem andar. Mas não come mais banana que você pode passar mal. Eu acho que eu estou me sentindo igual à irmã Fabiana. Tanto susto assim me deu fome. Onde deve ter uma lata de lixo? Não joga no chão. Porque é falta de educação. E perigoso. Podemos escorregar. Titia, titia. O que é? Eu acabei de ter uma grande ideia. A ideia salvadora. Mas o que foi que a Stefania disse quando saíram? Aonde elas iam? Para o colégio, com certeza. Todos os domingos de tarde ela leva a pequenina para o colégio. Isso você não precisa me dizer. Também não precisa gritar. Como não vou gritar? Como não precisa? Se minha filha não apareceu. E a dona Stefania também. Antes de ficar furioso. Confirme se elas chegaram ou não no colégio. Eu não estou furioso. Eu estou desesperado. Onde pode estar minha filha? Senhor Luciano. Que bom que me ligou. Estamos muito preocupadas. Tem alguma notícia para nos dar? Eu estava com fome. Mais um lance impressionante. Assim que parar a chuva, nós vamos desaparecer com o carro da ricaça que você parou lá atrás. Que pena. Ele é muito bom. Agora quando eu venho dirigindo, ele é uma seda. Com a grana que o Osmar vai dar, você pode comprar um melhor. Ah, isso é. Me dá aqui a chave. Pega. Vamos jogar pelo barranco que fica aqui perto. Parece que o Juiz vai dar cartão para alguém. O que houve ali? É, houve uma agressão sem a menor. Ai, meu amor. Espero que o seu plano não fale. Vai ver que não, titia. Agora se joga no chão e se finge de morta. Socorro! Socorro! Por favor, me ajuda! Socorro! Já disse para não gritar, menina! Seus sequestradores! Minha tia! Minha tia! Ela caiu no chão. Olha só, está mortinha! Minha tia! Viva! Viva! O nosso plano funcionou! Viva! Encontrei as chaves do carro! Vamos, meu amor. Ai, com cuidado para a gente não escorregar. Já avisou a polícia? Até agora, não. Primeiro, quero que se faça uma procura a mais detalhada possível. Vamos supor que ela já tinha chegado. Não vemos a Dulce Maria entrar. Por favor, irmã. Se a procura minuciosa não der em nada, aí sim eu vou recorrer à polícia. Irmã Águida, encarregue-se dos dormitórios, das salas. Irmã Clementina, examine o auditório, a cozinha e a dispensa. Para lá podia ter mandado a mim. E você chame o jardineiro e reviste os jardins, os pátios. Madre Superiora, eu vou olhar no quartinho velho. Eu sei que ela tem preferência por aquele quarto. Será que sofreram um acidente? Deus queira que não. Dulce Maria e Estefânia têm que aparecer. Têm que aparecer. Ai, vamos. Pega, vai. Anda logo, tia. Anda. Rápido. Então vamos. Vai, tia. Mais rápido, tia. Isso. Mas que droga. Está trancada. Deixa comigo. Não pode ser. Uma pirralha e uma velha armário contra a gente. Ai, 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 ai. Ai. O chumar vai cortar nossas cabeças. Lá em casa e no colégio, já devem estar com o coração nas mãos. Olha a hora e quanta chuva. Olha, tia, ali tem uma luzinha. Parece uma cabana. Vamos ver se tem um telefone. Cuidado. Olhei o quartinho velho, os banheiros, os pátios e nada. E diz isso tranquilamente. Luciano. Não estou dizendo tranquilamente. Gosto da menina tanto quanto o senhor pode gostar. Tanto não. Tanto sim. Tanto não. Tanto sim. Não. Não gritem. Mas como se atrevem a manter uma discussão tão desrespeitosa? O que foi? Nós a tolamos. Agora mesmo vamos à delegacia denunciar o desaparecimento da Dulce Maria e da Estefânia. E vão com Deus. Mas e nós, o que podemos fazer? Elevar as nossas preces ao senhor. Como eu não pensei nisso antes? O tal homem. O tal homem está com a minha filha Estefânia em poder dele. Que homem? De quem está falando? No Asmar Greca. O ex-namorado da Nicole. Meu amor, não se assuste. É que o barulho dos trombões me dá medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Depois de tudo que você me contou, eu acho que o certo seria denunciar esse homem à polícia. O que foi, amor? Já encontraram a princesa e a sua prima? Veio para me dar essa notícia? Eu preciso encontrar o Asmar Greca. E você sabe onde ele está. Boa noite. Entrem. Quer dizer, não tão boa. O que vocês querem aqui? O meu carro atolou aqui perto e precisamos de um telefone para pedir uma ajuda. E também para tranquilizar nossa família. O telefone está aqui. Obrigada. Posso pegar uns lencinhos para a gente se secar? Claro que sim. Tem alguma coisa para comer aqui? Eu estou morrendo de fome. Tem os dois bolinhos aqui. Eu vou pegar um. Um bolinho só? É o mesmo que uma torta sem recheio. Ah, Silvestre. Sim, sim. Já imaginava. Por favor, avisa o Luciano que estamos bem. O meu carro enguiçou. Estamos numa cabana no Tijuco. Há uns 20 quilômetros da cidade. Tia. 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 Tia.